Elimine todas as inutilidades da vida, deixa de desperdiçar tempo e energia com medo, excitação, preocupação, raiva, ficando triste, provocando intrigas, etc, etc. Por que devemos eliminar as inutilidades da vida? O que já foi falado nos vídeos anteriores, eu te dou aquilo que sintoniza com a frequência de teus pensamentos, mesmo que peças a luz, não poderás dá-la se possui estreva na mente. O que sintoniza com a frequência do pensamento é a inutilidade, ela está gravada e geralmente tem uma frequência alta. Eu te dou aquilo que sintoniza, você manda uma vibração, vem a resposta e vem a situação que você não deseja. A tua frequência sintoniza, está aqui como se fosse um Wi-Fi free, busca o servidor, ela responde e vai manifestar. Isso que acontece, essas inutilidades são sujeiras que interrompem o canal de ligação com o reino de Deus, com a provisão infinita de Deus e impede a manifestação da saúde, da alegria, da prosperidade na nossa vida, por causa disso. A ira, pior coisa, a ira é incêndio na mente, ela destrói tudo. Ira é a pior coisa, ira, raiva, ódio. O sentimento de ira é semelhante, é um incêndio na mente. Uma vez suscitado tal sentimento, estará queimando e aniquilando toda a boa índole existente em sua mente. Incêndio queima tudo, queima coisas boas e aí queima bons pensamentos que estão dentro da tua cabeça. Não ficar irritado com algo insignificante, como o modo de falar, não passa de um pequeno incêndio. Basta dizer, perdoa-me e a ira desaparece. Se alguém criticar, se não está sendo claro, você diz, me perdoa. Ou não ficou bom, você diz, me perdoa. Afinal, é normal. Porque quando nós falamos, falamos para nós. Mas tem que pensar que está falando para o outro. Falar para mim é uma coisa, falar para o outro é diferente. Eu consigo entender que eu estou falando, mas a outra pessoa não consegue entender. Para apagar o incêndio da ira, basta pedir perdão ao outro. Logo que perceber o erro, você tem que pedir perdão. Afinal, errar é humano. Não tem nenhum problema em errar. O problema é persistir no erro. Juntar mágoas, raivas e ressentimento no seu coração é quase uma consequência da ira, da raiva. Mas isso transforma em mágoa, raiva que você guarda. O segundo é a inutilidade. Juntar isso não serve para nada. Cuspir fogo. Ocupa espaço no seu coração, onde podia ter sentimentos mais nobres. Faz desperdiçar o tempo, porque isso vem na cabeça toda hora, remoendo coisas do passado. Sentimentos reprimidos, desse tipo, como chamar água, raiva. Enriquece, deixa duro. Deixa duro o teu corpo, teu vaso sanguíneo. E que são os principais causadores da doença no coração, porque impede a eliminação de toxinas e detritos inaproveitáveis. A raiva cria toxina e além de criar, teu vaso fica menor e impede a eliminação. É a principal causadora de doença no coração. Tem que perdoar, liberte-se, abra por amor, alegria e gratidão. Liberte-se, deixa fluir a alegria, a gratidão, o amor. Terceiro, inutilidade é acumular pensamentos negativos. Os pensamentos negativos não ajudam em nada, ocupam espaço na mente, fazem sentir-se cansados por carregar um enorme peso. A gente acorda de manhã já cansado. Com toda certeza você está carregando um peso mental. Ou antes do fim da tarde, você já está todo cansado, arrebentado. O dia todo você carregou inutilidade na tua cabeça. O dia que você tem algum atrito, conflito com alguém, uma coisa estranha, você chega em casa todo arrebentado. Não é que trabalhou muito. Tem dia que você trabalha bastante, mas como você trabalha em harmonia, em paz, você não sente cansaço. Não tem como apagar aquilo que não existe. Tudo isso são sombras que surgiram, ocupando espaço destinado aos bons pensamentos. Por isso, basta trazer à mente qualquer bom pensamento. Tem que alegrar-se, fazer treino do riso, praticar atividade que faz feliz, leitura de livros que falem da verdade. Fazer coisa, atividade e tarefa que te veem resultado rápido. A minha sugestão é fazer, ir na cozinha e cozinhar. Atividade é legal, tem que planejar o ingrediente, em que sequência você tem que cozinhar, enfim, temperar. E em questão de uma hora, uma hora e meia, sei lá, você está vendo o resultado. É a melhor atividade. Eu tenho outras coisas, mas uma das coisas que eu faço sugestão é cozinhar. Eu gosto de fazer isso, é uma terapia fazer isso. Bota a tua criatividade, você desliga, fazendo uma coisa diferente, você desliga, você está vendo o resultado. Isso muda. Tem que fazer qualquer coisa, em última hipótese, faz um treino do riso, ler livro, enfim, tem várias formas. Apego é uma das maiores inutilidades. Não importa o que seja, vai ser escravo da apego. Se você apegar ao dinheiro, tornará escravo do dinheiro. Perderá a liberdade e terá medo de ficar sem o dinheiro. Apego à fama, apego a uma pessoa, apego ao corpo, apego a um objeto, animal, não importa o que seja. Você sempre se escraviza, torna escravo. Não terá mais liberdade, receará perdê-los e o pior, o apego leva ao sofrimento. Essa é a pior parte. Todo temor nasce quando apego a alguma coisa. Essa é a consequência do apego. Nasce também o temor, o medo por causa de perder. O ministro teme o presidente porque ele se apega ao cargo, privilégio, fama, dinheiro. Se não estiver apegado, ele nada temerá, podendo advertir o presidente quando for necessário. Exatamente isso. Quando você apega a uma função, uma tarefa, uma atividade, você tem medo de perder regalia, privilégio, fama. E se apega, apegando a escravo, você perde a liberdade. Você não tem liberdade de expressar a sua opinião. Essa é a pior coisa dentro de uma estrutura corporativa. Se apegar a uma função, um cargo, dentro de uma empresa, claro, tem os privilégios, tem o lado financeiro, mas você se vende, se torna escravo. Nunca pode deixar fazer isso. Chegar a esse ponto. Transferir para amanhã os sofrimentos e fracassos de hoje. Essa é a inutilidade. Fugir dos problemas e esperar que se resolvam sozinhos. Essa é uma das consequências, umas variâncias. Transfere para amanhã para ver se resolve sozinhos. Isso é besteira. Só está adiando, só está carregando o problema todos os dias para frente. O sofrimento e fracasso de ontem terminou ontem. Claro que você fica aborrecido e tal, mas não tem mais nada a fazer. Não carregue o fardo de ontem para o dia de hoje. A cada dia basta o seu fardo. Realmente não faz sentido. Fica chateado. Já perdi contrato, faturamento de seis meses. Fica chateado. Mas não tem o que fazer. Ainda mais você não pode tirar o ânimo da tua equipe. Eu já até contei uma vez. Não tinha o que fazer. Fiquei pensando com meus botões. O que eu vou falar para o pessoal. A gente perdeu o projeto e tal. Eu reuni o pessoal e na maior cara assim disse. Olha pessoal, a gente perdeu aquele projeto. Mas não tem problema nenhum. Porque a gente tem um projeto bem melhor para entrar. Então obrigado pelo empenho, infelizmente não deu. Mas não tinha nada. Não tinha outra forma para não abaixar o ânimo da equipe. Eu tive que mentir. Perdemos, mas a gente tem outro projeto. O fato é que um mês depois entrou um projeto maior do que aquele. Por isso não passei de mentiroso do mundo. Falou, nossa, o cara disse a verdade. Mal ele sabe. Essa é a forma de mentalizar. Todo acontecimento mal do presente ou do passado vai embora com água corrente. Eu recebi a vida de Deus que se renova sempre. E renasço com revigorada energia física e profissional. Tem que imaginar tudo como água corrente. Leva embora, afasta. A água parada estraga. A água corrente sempre está novo. Está revigorado. E é isso que você tem que fazer dentro da tua mente. Tem que deixar fluir como água corrente. E essa é a oração mentalização. Todo acontecimento mal do presente e do passado vai embora com água corrente. Eu recebi a vida de Deus que se renova sempre. E renasça com revigorada energia física e profissional. Isso te dá novo ano. Senão você cai e demora. E tem gente que se demora mais e não levanta. A outra inutilidade é afligir com o passado. Exatamente por que já falamos. As ocorrências do mundo fenomênico são sombra do sentimento e pensamento que você teve no passado. Que desaparecem após se projetarem. São como sonhos. Sonho é mecanismo de manifestação e desaparecimento de situações imaginárias na mente. Se for ultrajado no sonho, não tem necessidade de lamentar ou indignar. Então é a mesma coisa se receber uma crítica, se alguém te pisar, não importa. É como um sonho. Não tem que lamentar ou ficar indignado. Tem que usar essa energia de forma positiva. Sempre. Esse é o treinamento que você tem que fazer. Usar isso de forma positiva. Não experimentar coisas novas por medo, por hesitação. Pessimista. Pessimista é aquele que tem hábito de imaginar o pior. Mas isso não quer dizer ser realista. Hábito de imaginar o pior não é ser realista. Eu tinha um amigo, uma pessoa que trabalhava comigo e sempre dizia. É muito otimista demais, Orlando. Aí eu disse assim, é pessimista. Ele dizia, eu sou realista. Eu era otimista. Ele era realista. Mas era pessimista. Só ficava imaginando a coisa que ia dar errado. Eu tinha preguiça de pensar em coisa que ia dar errado. Eu só pensava em coisa que dava certo. Pensar o que teria acontecido se tivesse agido de outra maneira. Isso é uma consequência. Não faz isso. Ficar pensando, se tivesse feito aquilo. Ficar só esperando o momento certo para agir. Isso não existe. Não tem momento certo para agir. O momento é agora. Já foi falado no vídeo anterior. O doutor Massaro Taniguchi fez isso durante cinco anos. Ficou esperando o momento certo para publicar a revista. Aí Deus da Sei-Chanuê, acho que encheu o saco e mandou o ladrão roubar tudo. Aí ele se acordou. Começou a escrever. Só existe o agora. Deus da oportunidade só tem um fio de cabelo na frente. Atrás é careca. Não pode ficar bobeando. O mundo nos oferece uma infinidade de possibilidades. Se você não permitir, experimenta ele. Irá tirar de você a chance de viver experiências extraordinárias. Ela só te dá a oportunidade e vem. Se você não quiser, vai dar para o outro. É a pior coisa que você tem na cabeça. Só prejudica e gera sofrimento. A angústia ao pensar que no que teria acontecido, você tivesse agido de maneira diferente no passado. Tipo da coisa que não serve para nada. Pior inutilidade. Preocupar com situações que não podem mudar, consertar, corrigir. Perder tempo. Existem coisas que não podemos mudar. Está fora do nosso controle. Preocupar com elas é totalmente inútil. Perder tempo, energia que poder ocupar com coisas úteis. Coisas que não dependem de nós, dependem da decisão política, principalmente aqui no Brasil. Eu não vou poder mudar. Está fora do meu controle. Não adianta preocupar com isso. Ficar brigando, discutindo, gastando energia. Quando eu podia estar fazendo coisa melhor. A angústia da maioria das pessoas é causada pelo temor doentio do futuro. O futuro está fora do controle. Não adianta ficar preocupado com o futuro. Preocupar com coisas que não podem mudar. O futuro é uma delas. O passado é outro. Tanto o futuro como o passado. O passado porque não tem mais nada. O futuro porque não sabe. A única coisa que resta para você é o agora. Livrar do hábito mental. Errado de ir pensando, preocupando. Se encontra uma solução. Isso é um hábito mental. Errado. Acha que se preocupar vai achar uma solução. Sacrifício não é virtude. É preciso sofrer para evoluir espiritualmente. Tem gente que tem isso. Para evoluir espiritualmente é preciso sacrificar. Sacrifício não é virtude. O Dr. Massaritaniguti disse que o Deus não pode ter construído um mundo tão imperfeito. Perfeito em que para que alguém tem que ser feliz, o outro tem que ser infeliz. Sacrifício não é virtude. Essa é a crença errada dos meios religiosos. Que é necessário sofrer para resgatar o karma, o pecado. E que sem esse sacrifício e sofrimento não alcança a evolução espiritual. Essa é a crença errada. Porque você tem que sofrer para resgatar a karma, resgatar o pecado. E se não tiver esse sofrimento, esse sacrifício, passar por essa dor. Não alcança a evolução espiritual. Não entra no reino de Deus. Não vai para o céu. Essa é a crença errada. Não tem nenhum escravo que está batendo asa no céu. Imagina se escravo não conseguiu entrar no céu. É um sofrimento nosso que vive embaixo do ar-condicionado na sombra que vai resolver. Muitas infelicidades vêm dessa crença errada. Que se a pessoa não se sacrificar, não poderá ser feliz e evoluir espiritualmente. Pense nos escravos que não viraram anjos. Tem muitas pessoas que pensam assim. Que precisa sacrificar. E tem que passar por dor, por sofrimento. Já ouvi muitas vezes o pessoal da Seychelles Noyen dizendo. Ah é, passei por uma desintegração. Graças a Deus estou melhor. Evolui espiritualmente. Coitado. Acha que tem que sofrer para evoluir. O homem é perfeito. Já nasceu perfeito. Se nasceu perfeito, não tem que sofrer. Ser melhor. Já é perfeito. Não tem que sofrer para evoluir. Já é evoluído. Tem que expressar essa perfeição.